O 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 Vai conseguir! Vai conseguir! Foi um trabalho! Aaaaaaaaay! Olha! 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 Aaaaaaaay! E aí? Bom dia. E aí? Como vocês estão indo? E aí? E aí? E aí? Já, já!!! Deedido! 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 Renunizado! Volte a frase Vali, Vali, Vali. 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 Vali, 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 Vali. Vali, Vali, Vali. Vali, Vali, Vali. Vali, Vali, Vali. Vali, 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 Vali. Vali, Vali. Vali, Vali, Vali.